A largada já começou a votação para os indicados do prêmio Estrelas do Atlântico, galera. E a gente tá muito feliz, tá bom? A gente tá concorrendo, né? A meio de tantos influenciadores, a gente tá concorrendo à categoria família. Então você que tá vendo esse store, gosta da nossa família, curte a gente tanto no YouTube como no Instagram, gosta de assistir as nossas rotinas aqui de uma família de imigrantes aqui há 3 anos em Portugal, é só clicar nesse link aqui e votar na nossa família. Vai tá a nossa fotinha, você clica, é muito fácil, é só você colocar lá o seu e-mail, sua data de nascimento e votar na gente, tá bom? Vou ficar muito, muito, muito feliz de você votar na gente. Então eu peço, por favor, vote aqui na nossa família da La Torre, tá bom? E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, estamos começando com mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo a esse canal da família da La Torre, tá bom? Já convido você pra se inscrever já aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E seguir a gente lá no Instagram, família da La Torre, que lá a gente postar todos os dias de uma rotina de imigrantes aqui em Portugal, na aldeia de Budens, Vila do Bispo. Estamos aqui com o Diego agora, acabou de chegar do serviço. E você tá de quê? Uma mini férias, né? Ficamos uma semaninha aí, pra dar uma descansadinha. Seis meses que a gente já tá aqui, né? Sim, seis meses. Então seis meses e eu tenho que tirar os dias aí de férias aí. Olha que maravilha, né, gente? Seis meses que trabalha, já tem direito a férias. Claro que não é trinta dias, né, Diego? Eu botei, eu acho que sete dias só. Ah, já dá pra dar uma descansadinha, né? Ainda vai pegar uns diazinhos comigo ainda de férias. E marquei já pro ano que vem. Já marcou a férias do ano que vem? Já, já. Ah, que bom. Isso aí. Graças a Deus. E aí, trabalhando muito? Agora dá uma fraquejada, né? O Algarve dá uma caída agora, afinal. Sim, agora diminui mais o movimento, né? Mas aí vem manutenção, rever mercadoria, conferir todos os estoques. Então, é o ano inteiro trabalho aqui no Algarve, né? Quebramos esse tabu, né? Sim. Depende muito do trabalho aqui, mas é trabalho o ano inteiro aqui. Claro, depende muito do trabalho. Porque no inverno entra em manutenção as coisas, então todo aquele movimento que a gente teve no verão, aquela loucura toda, a gente tem que fazer aquele conserto no inverno, né? Onde a gente vai ter tempo pra melhorar o estoque, melhorar as coisas. E, ah, e uma coisa, gente, super legal, que o Interbachê te deu de vale natal? Deu um valinho de 40 euros, né? Eu já peguei a época dos 20. 25, né? Então, foi 20, depois 25. Ah, teve de 20, já não lembrava, porque foi o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano, né? Depois da pandemia. Ah, é verdade. E agora o de 25, de 40 euros. 40 euros, né? Já dá pra comprar uma carninha, né? Ô, louco, lógico que dá. Nossa, se você pegar uns preços bons ali, você compra bastante coisinha. Sim, aí esses 40 euros, gente, é um valinho, que ele tem que gastar lá no Interbachê. No Interbachê. Lá no Interbachê. Eu também vou ganhar um vale, mas aí quando eu ganhar também lá do lar, eu falo pra vocês que eu também não sei quanto que é, porque ano passado eu não tava trabalhando no Natal, então eu não sei como que vai ser esse ano. Agora vocês estão me perguntando, e aí, gente, e o título do vídeo, né? Que foi o título do vídeo que a gente colocou sobre a nossa casa. E é um alerta que a gente vem deixar pra vocês também, que moram aqui em Portugal e tem casa no Brasil, ou vocês que tem casa no Brasil, ainda estão no Brasil, mas já pensam em vir, né, Diego? E tava igual a gente pensando, o que fazer com a casa? Será que vira alugar? Não? Deixar a lá sozinha? Não? E legal que isso entra num tema muito importante que se ajunta com aqui, né? Porque aqui também funciona assim, do mesmo jeito no Brasil, né? Então, onde acaba os donos das casas, tipo, meio que se decepcionando, né? Porque a gente teve uma decepção muito grande na primeira vez, né? E, cara, a primeira vez foi bem decepcionante, mas pronto, resolveu. Aí, essa última vez agora, essa segunda agora, essa foi demais. Então, a gente não teve sorte com a última inquilina que teve, né, Lázio? A gente se sente como a gente tomou um golpe. Por que eu falo golpe? Porque a pessoa não responde, né? Não responde. Então, quando a pessoa não responde, não te dá uma atenção de nada, é porque tá agindo de má fé. Porque se eu devo vocês, ou devo alguém, eu tenho que dar satisfação, né? Logicamente que a gente não quer vir entrar nesse tema aqui, mas a nossa vida é um livro aberto. Se a gente resolveu vir criar conteúdo e falar da nossa vida aqui, todo mundo já sabe, né? Mas a gente vem falar pra vocês, porque eu acho que tem muitas pessoas também que passam por isso. E entra nesse tema também de Portugal, porque muitas pessoas não alugam a casa por causa disso. Sim, preferem deixar a casa fechada e vazia do que alugar. Por isso. E hoje a gente entende, né? Entende, por isso que eu falo. A gente tem que ter a mentalidade, tem que pensar no proprietário e no nós também. Quando a galera fala, ah, mas tá muito caro, lá estão pedindo 10 calção. Mas peraí, a gente tem que pensar os dois lados, né? Porque o que aconteceu com nós, cara, a gente fez de todo o coração, não pedindo calção. Né, Lácia? Eu cheguei até a pedir um aluguel adiantado, mas ela não pôde, né? Não, ela deu o aluguel adiantado e não deu o calção, foi isso. Não deu o calção. Mas a gente, a nossa intenção era de alguém ficar lá em casa pra cuidar da nossa casa, né? E dar o, pagar o aluguel, né gente? Normal. Mas foi isso muito bem que aconteceu, né? E foi bem grande o avanço, né? A gente tá pagando agora, então fica de alerta. E eu quero que vocês entendam também quando chegam pro aluguel. Entender, infelizmente tem que entender os valores, o porquê tanto calção, por causa disso. Muitas pessoas não têm responsabilidade. Na hora de querer a casa, todo mundo é bonzinho, todo mundo vai pagar, mas depois, galera, que adquire o que quer, acabou. Então isso tá deixando, e isso acontece aqui em Portugal também, tá? Muitas pessoas, além de quebrar móveis e outras coisas, a galera meio que não tá nem aí em questão de pagamento. É, quer entrar. Quer entrar e não quer pagar. É, e isso não funciona assim. E infelizmente a gente não teve sorte. E você fala que Deus abençoe a família. Bom, a gente vai, né? Claro, a gente não deseja mal, né? Pra pessoa, porque não é da nossa índole isso, né? Mas não é o que se faz. Mas não é justo, né, gente? Porque a gente paga aluguel aqui tão correto, tão certinho. Sempre pagamos, né? Chega o dia antes do dia. Tipo, a gente já recebeu, a gente já vai lá e transfere o dinheiro. Porque a gente sabe que se a pessoa alugou a casa, é porque ela quer o dinheiro da casa, do aluguel, né? A pessoa tá contando, porque todo mundo conta com o dinheiro, gente. Isso é normal, né? Então a gente contava sempre com o dinheiro do nosso aluguel, todo mês. Mas sempre era uma dor de cabeça quando chegava no dia de pagou o aluguel. A gente até esperava, né, Diego? Qual que vai ser agora a dor de cabeça. Todo mês era uma dor de cabeça. Tanto é que hoje, essa pessoa que alugou a nossa casa pela primeira vez, não tá mais em casa, né? A gente acabou pedindo, né, a casa. E foi quando a gente... E que doeu muito ninho. Doeu muito de ter que pedir. Porque é família. É ruim, cara. Você tá numa casa e tem que pedir a casa pra pessoa. Então a gente foi até o último. E, bom, foi isso que aconteceu. Pronto, mas entramos no tema que a galera que tá vindo pra cá tem que entender. Tem que entender que não é fácil pro proprietário, né? Ele pede aquele calção por segurança. Por segurança. Por segurança, se a pessoa vai embora. Tipo, um calção só, a pessoa fica sem pagar, em valor do mês, quebra outra coisa. Aquilo ali, ele tem uma segurança. Né, Lácia? Com certeza. E até em questão de despesa, né? Tipo, água e luz, às vezes, fica, tipo, sem pagar. Essas coisas, o calção já serve pra isso, né? Pra arcar com as consequências, né? Exatamente. Que o inquilino deixa, né? E, infelizmente, novamente, a gente foi muito boa pessoa. A gente... Às vezes, eu acho que eu falo palavras, ou nós é muito bom, ou... Ou... Não sei. Não sei. Mas a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode. Sempre, gente. Então, as pessoas não viram esse lado por nós. A gente já percebeu isso. A galera só quer tirar um aproveito. Usar, sei lá. E quando a gente chegar a um ponto de mudar, que é coisa que eu não quero mudar, né? E a galera, às vezes, critica. Ah, vocês mudou. Mas não é. De tanto levar, gente. De tanto levar, você acaba mudando a sua personalidade pra você não ficar tomando. Pra você parar de... Porque ser bom é uma coisa. Agora, ser bobo já é totalmente diferente. Às vezes, a bondade, a gente tendo muita bondade, faz com que as pessoas achem que a gente é bom, né? E quer tirar o proveito da gente. Então... Infelizmente, a gente vai arcar com o prejuízo, mas tá bom, né? Mas, tipo assim, vocês estão perguntando, né? Vocês ficaram no prejuízo? Ficamos no prejuízo de água e de luz. Porque a gente agora alugou a casa pra outras pessoas, pra uma outra família. E graças a Deus, essa família é uma família que a gente conhece, né? Então, vai cuidar agora da casa, tudo certinho. E aí, começou a chegar as contas, né? De água e de luz. E aí, a gente viu que era muito alto. E, claro, quem alugou a casa agora não tem obrigação nenhuma de pagar, né? A gente que tem que arcar com a sequência do antigo inquilino, né? Infelizmente. E é isso, mas é por isso... Mas tá tudo certo, né? É. Graças a Deus, Deus dá condições pra gente, então... E também... Lembrar que a nossa casa foi quitada. Gente, foi quitada a nossa casa. Nossa casa no Brasil foi quitada. Graças a Deus, faltava dois anos. A casa tá quitada. Então, tipo assim, é um bem nosso, mas vou ser bem sincero pra vocês. Deu vontade de vender. Porque pegar o dinheiro e aplicar no banco e deixar lá rendendo. Daria menos dor de cabeça. Pegar o dinheiro, põe lá no banco e deixa o rendendo. Dar o valor do aluguel. Falei isso mil vezes pra lá. Mas ainda a gente insiste. Não, vamos ficar com a casa. E a gente decidiu não vender. Tá rendendo lá no dinheiro. Legal agora, né? Mas essas coisas que desanimam. Porque você tenta ajudar a pessoa e a pessoa não tá nem... Aí a galera deve se perguntar. Ah, mas isso não é coisa que vocês vêm se falar aqui. Igual eu falei, e deixo bem avisado aqui pra você. A nossa vida, né, mas é um livro aberto. A galera, a nossa experiência que a gente passa, a gente sempre vem aqui e passa pra vocês. E a questão da imobiliária. O que vocês não colocaram na imobiliária, a casa no Brasil? Na imobiliária, ela cobra muito caro. Se eu não me engano, tá comprando 10 ou 15% do valor. E onde a gente mora não é um aluguel muito alto. Se eu ponho na imobiliária, eu não ia ganhar quase nada. Tudo bem que ia ter uma segurança. Mas eu não ia ganhar quase nada. É melhor vender e deixar o dinheiro aplicado. Então, o que que nós fez? Se arriscar. Quando você se arrisca, pode dar certo? Pode não dar. Pode não dar. Foi o que aconteceu com nós. Foi a nossa primeira vez, não deu certo. E parece que agora tá bacana, tá tudo certinho. Graças a Deus. E hoje a gente pensa, né? A gente sempre fala. Caramba, é por isso que o pessoal tem medo de alugar casa. É porque não sabe quem que foi o último que passou na casa, né, gente? Isso, né, você que tá querendo vir, né, pra cá, pra Portugal, e tem a sua casa própria no Brasil, veja bem antes, né, de alugar pra um estranho. Pra quem você não conhece, eu hoje não aconselho isso, você alugar por um estranho. Claro, não são todas as pessoas que vai fazer, vai te fazer isso igual aconteceu com a gente. Vai ficar de um, outros pagam. Sim, a gente fica, né, a gente fica com receio. Pra sempre. Sempre fica com receio. Então, eu, como eu não tive uma experiência boa, eu não aconselho você alugar a casa pra um estranho. Não aconselho, né? Ou se a imobiliária for nesse ilegal, né, e tipo, pô, eu quero colocar na imobiliária. Coloca na imobiliária, né, hoje eu me arrependo. E olha, a gente teve, e a gente teve muito conselho, né, das pessoas pra não alugar pra ir estranho. E a galera aqui mesmo falou. Falou. Mas a gente quis arriscar. Quando arrisca, é isso aí. Prejuízo. Tem risco, corre o risco. Então, você que tá vindo, toma muito cuidado do que você vai fazer com a sua casa. Não toma, assim, decisões precipitadas, né. E estudei bastante. E também, quando chegar aqui em Portugal, entenda o lado do proprietário, né. Tem que entender. Entenda o lado do dono da casa, por ele não querer alugar, ou por ele querer deixar a casa, preferir deixar a casa fechada do que alugar. Gente, é isso. Ou pedir muito calção. Ou pedir muito calção, porque geralmente é o que acontece, né. Não é exploração. A galera coloca muita exploração. Pode ser que alguém explora mesmo, né. Pede um ano, dois anos de arrendamento. É complicado, mas a maioria da galera pede tudo isso de calção por segurança. Por segurança. Principalmente nas grandes cidades. Se você for morar em cidade muito grande, muito movimentada, normalmente vai ser pedido mesmo, né. Mais calções do que uma cidadezinha mais calma, mais tranquila. Mas é isso, né, um vídeozinho rápido. É isso, é só um alerta mesmo, gente. Que aconteceu com a gente, a gente não quer que aconteça com vocês. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo pra alertar a galera que tá querendo se mudar. Porque a dor de cabeça é grande. Você tá fora do país e anda as coisas aí. Porque você tá fora do país, tem que resolver problema lá. Você já sai de lá pra sair dos problemas. Chega aqui, problema, problema no Brasil. Então, é mesmo pra falar pra vocês que aconteceu com nós. E é isso, né. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Desse nosso caminho aí, fazendo vídeo pra vocês. Deixa no comentário o que você acha sobre isso que a gente conversou, né. Em deixar a sua casa com estranhos de aluguel. Comentei se você já teve alguma decepção assim. Comenta aí no vídeo, tá bom? Se você já passou por esse caso. E segue a gente lá no Instagram e aqui também no YouTube, tá bom, galera? Grande beijo e até o próximo vídeo. Fica com Deus.